Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar pra você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de dois córregos, que é a Coala. A Coala tem uma linha completa de aromatizantes concentrados que rendem muito mais e garantem, assim, uma maior economia para o seu bolso. Além, é claro, de proporcionar aquela sensação de bem-estar agradável, ou seja, aquela sensação de limpeza deliciosa que fica aí na sua casa. E tem a linha spray, esse aqui, por exemplo, é o Toque de Carinho, e é a linha spray super fácil, prático de você usar de estampou aqui, ó, e vai espirrando aí na sua casa, no seu escritório. O ambiente, né, dos seus animaizinhos pra você limpar, deixa o ambiente super cheirosinho, é uma maravilha! E aqui na descrição do vídeo tem o link com o site da empresa, as redes sociais pra você conhecer também soluções práticas pra você usar o Coala aí no seu dia-a-dia. E você encontra os produtos Coala nas prateleiras de todos os melhores supermercados de todo o Brasil. Coala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira! E vamos, então, ao e-mail de hoje. E-mail dela que diz assim... Eu conheci uma pessoa há uns três meses atrás. Ambos estavam solteiros, pelo menos eu pensei que sim. No entanto, com o tempo descobri que a pessoa ainda nutria sentimentos pela ex. Bom, tá. Mas não é porque nutre sentimentos pela ex que a pessoa, né, está comprometida. Ela tá solteira. Você colocou assim, né? Ambos estavam solteiros, pelo menos eu pensei que sim. A hora que eu li isso, eu já imaginei que a pessoa, então, não era solteira mais. Não, não é que não era solteira mais. É que não era solteira. Estava num relacionamento e começou um relacionamento com você. Não, vamos distinguir uma coisa da outra. A pessoa não mentiu pra você. Ou seja, é solteiro. Agora, realmente, é uma questão problemática ainda nutrir sentimentos por ex. Então, é o tipo de situação que é meio complicado. Porque me parece mais ou menos assim. A gente começa a se envolver com a pessoa. E amanhã ou depois, se a ex faz assim, volta, né? Dá um belo de um chute em nós e volta pra ex. Então, por isso que eu acho que é um terreno meio complicado pra gente investir. Mas, aí vai de cada um. O problema é que, às vezes, a gente fica sempre criando expectativas. E a gente acha que, então, meu Deus, vai perceber o quanto me ama. E eu vou fazer com que ele esqueça. Parece que entra num joguinho, né? Eu vou fazer o quanto ele ou o quanto ela esqueça do ex ou da ex que seja. Então, e aí fica meio comprometido. Precisa tomar cuidado com isso. No começo, a pessoa era tão carinhosa, atenciosa, queria estar o tempo todo junto. Se eu precisava sair um minuto, já queria saber que horas eu voltaria. Ligava dizendo que eu tava demorando, que tava com saudades. Mas, do nada, a coisa mudou. Aí, ele soube de nosso envolvimento e começou a ligar do nada. Tá vendo? Do nada a coisa mudou. Não, não é que do nada a coisa mudou. É que você... Aí é que tá. Não é do nada. Já é. É o que eu tô dizendo. É uma coisa que... Meu... Eu acabei de usar esse raciocínio. Se a pessoa ainda nutre sentimentos pela ex, sempre vai... Me parece esse tipo de situação. Quer dizer, se a ex faz assim, dá um chute em nós e volta com ela. Então, a do nada a coisa mudou. Não é do nada. Isso aí já estava... Quando eu descubro que a pessoa tem sentimentos, nutre sentimentos ainda pela ex, é uma situação que... Pô... Sabe? Tá ali, ó. Então, é um terreno minado. Eu tô andando nele, mas a qualquer momento eu posso explodir. Ah, então, do nada eu explodi. Não, você sabia que você tava num terreno minado. Então, você sabia que você poderia pisar numa mina. Então, não é do nada. A gente tem essa mania de falar que, às vezes, é do nada as coisas. Não, não, não. Tem determinadas situações que já se apresentavam pra nós. Então, se elas já se apresentavam, não é do nada. Agora, aí é que tá. Você tá vendo? A hora que ela ficou sabendo que a gente tava junto. Então, tem o jogo de ego, da ex. Aí é que ela começa a virar atrás. Aí ela começa a virar atrás. E a hora que vem atrás, ele, por sua vez, ainda nutre sentimentos por ela. E aí vira um rebu. Tá vendo o angu que vira? E é no meio desse angu que a gente entra. Por isso que eu falo que tem possibilidade da gente avaliar as condições do terreno antes da gente entrar. Tá vendo? Ah, nessas coisas a gente não manda. Não, a gente manda. A gente manda nesse sentido. A gente coloca a nossa razão pra que a gente perceba as situações antes da gente começar a investir esforços. Empreender esforços ali. Começar a jogar nossas sementes ali. A ex soube de nosso envolvimento. Começou a ligar, mandar mensagens, fazer promessas. E a pessoa mudou comigo. Entrou em crise. Nutre sentimento por ela ainda. Entrou em crise. Sempre que a ex dizia que queria ver a pessoa, eu tinha que ir embora. Aí. A desculpa era que a pessoa tinha medo do que a ex poderia fazer comigo. Porque a ex é uma pessoa violenta e desequilibrada emocionalmente. Mesmo eu percebendo que a pessoa gostava da ex, essa pessoa dizia tem paciência, eu vou resolver, é você que eu quero. Mas nunca decidia. E aos poucos a situação mudou mais ainda. Porque comecei a sentir que a pessoa estava comigo porque eu proporcionava coisas diferentes na vida dela. Passeios, compras. Ou seja, financiava essa pessoa. Cuidava do bem-estar material dela. Mas eu não recebia nada em troca. Nem sequer agradecimento. Comecei a me sentir usada. Por mais que eu goste demais da pessoa, não estou me sentindo feliz. Isso acontece sempre em meus relacionamentos. Como eu consigo reverter essa situação? Bom, minha querida, se isso acontece sempre nos seus relacionamentos, está vendo? É porque você não sabe avaliar o terreno que você está entrando. Você sempre entra num terreno em que a pessoa, na verdade, ainda está conectada com outra. ou, ainda que não seja esse tipo de situação, você quer sempre favorecer bens materiais. É como se você quisesse, então, que a pessoa sentisse que ela pode contar com você. Então, para você demonstrar de maneira prática que a pessoa pode contar com você e que, se não for você, ninguém vai fazer tudo o que você faz por ela. Então, você quer compensar de maneira material o que a gente deveria demonstrar, na verdade, através das nossas atitudes. A gente mostra das nossas atitudes que a gente é íntegro e que a gente está por inteiro naquela relação e que a pessoa, portanto, pode contar conosco. Agora, uma coisa é a pessoa poder contar conosco. Ela sabe que a gente está sendo companheiro dela, companheira dela. Outra coisa é a gente querer demonstrar isso através, então, das vantagens materiais de uma vida confortável que eu quero proporcionar a ela. Então, quer dizer, sinceramente, olha, eu vejo que isso aí a gente está dando um tiro no nosso próprio pé. A gente está minando a nossa autoconfiança. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, a gente começa a achar que a pessoa só está com a gente por causa dos bens materiais que a gente tem proporcionado a ela ou de uma vida confortável que a gente tem dado a ela. Então, a gente começa a dar um tiro no nosso próprio pé. A gente vai minando, sabe, a nossa autoconfiança. Então, a gente acha que, na verdade, a pessoa está com a gente por causa de tudo aquilo que a gente oferece a ela e não por quem, de fato, nós somos. Então, se eu quero reverter essa situação, eu tenho que, na verdade, ué, mudar isso? Primeiro, eu avalio o tipo de pessoa com quem eu começo a me relacionar, não é? Se eu vejo que, como é a pessoa e ela tem ainda resquícios e está conectada no relacionamento anterior ainda, então, será que ela não vai me usar só como um curativo? Se ela está conectada na pessoa anterior ainda, talvez ela esteja me usando só como um curativo. Sabe as pessoas que têm aquela teoria, um amor se esquece com outro amor? E ela está usando a mim para que ela queira esquecer o outro. Então, por isso que, então, no começo vem com tudo aquilo, vem com toda aquela empolgação, aquela coisa. Meu Deus, eu quero estar do seu lado. Se eu saio, já manda mensagem porque eu estou demorando, porque isso se importa comigo, não sei o quê. Só que aí, a hora que a coisa vai se curando dentro dela, ou seja, aí eu não preciso mais do curativo, aí ela me descarta. Aí é a hora que a pessoa chega para nós e fala, então, mas eu não gosto mais de você como eu gostava antes. Por quê? Porque antes, nos usou muito o sugoto, veio com toda aquela empolgação porque viu em nós uma muleta que ela podia se apoiar. A hora que ela está caminhando sozinha, é por isso que ela vê que a gente, ela não gosta mais da gente como ela achava que gostava antes. Por isso que a gente tem que perceber, sabe, muito isso. Não tem como a gente ter um detector que faz isso. É só a gente perceber atitudes, a gente perceber determinadas coisas, mas também não temos garantias. Agora, essa questão dos bens materiais, isso sim, é uma coisa que dá para reverter totalmente. Isso sim, dá para reverter absurdamente. Eu paro de favorecer a pessoa que começa a se relacionar comigo, eu paro de bancá-la materialmente falando. eu posso sustentá-la enquanto sou um companheiro que está do seu lado. Você tem o meu sustento no sentido emocional, entende? No sentido de apoio, no sentido de você pode contar comigo para o que der e vier. Eu estou do seu lado. Porque eu acredito que é isso que a gente tem que ter em um relacionamento amoroso. Sermos companheiros, caminharmos lado a lado um do outro. Então, você pode contar comigo. Agora, aí, para passar para o lado material, já é outra história. Então, tem como a gente reverter a partir do momento que a gente muda isso na nossa maneira como a gente começa a se relacionar com outra pessoa. Parece que a gente quer compensar e mostrar para a pessoa nossa, se você me deixar, você nunca mais vai ter isso que eu posso dar a você de ninguém. para você não me deixar, eu já te compenso com tudo isso, com todas essas vantagens e todos esses benefícios. Mudar o jeito da pessoa me ver, ou melhor ainda, mudar meu comportamento para não me sentir mais usada. E aí, termina o e-mail. Está vendo? Então, para você não se sentir mais usada, vai tudo, entra dentro de toda a reflexão que eu acabei de fazer agora aqui. Então, quem tem que mudar é você, na verdade, em relação às pessoas com quem você começa a se relacionar. Ok? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri